Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você está assistindo, mas você quer vir para a Irlanda turistar? Então assiste esse vídeo que eu vou te explicar quais documentos e o que você precisa para passar pela imigração e passear aqui na Ilha da Esmeralda. Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Se você não é novo por aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, eu não estou entendendo o que está acontecendo com você. Me segue nas redes sociais e vamos começar o vídeo. Ah, deixa seu like, seu comentário. Gente, participa! Vocês assistem o vídeo, vocês gostam do vídeo e vocês me contam lá no meu WhatsApp que vocês gostam do vídeo. E vocês não comentam, comentam no vídeo, sabe? Não participa, gente! Vamos, né, nos envolver, entendeu? Não, né? Vamos começar o vídeo. A primeira coisa que você precisa para vir para a Irlanda é um passaporte com validade de no mínimo 6 meses. Se o seu passaporte estiver vencendo e tiver menos de 6 meses, então já vai fazer outro, porque vai dar problema aqui. Pode ser que dê problema aqui na imigração quando você chegar. Então, tenha um passaporte de no mínimo 6 meses de validade. Você só pode passar aqui como turista até 90 dias, ou seja, 3 meses. Se esse é o seu intuito, então siga o resto dos itens desse vídeo. Tem um passaporte com validade de mais de 6 meses? Beleza! Segundo, tenha o comprovante da sua estadia, da sua hospedagem. Terceiro, tenha o comprovante da sua passagem de volta para o dia que você estiver saindo da Irlanda. Todos esses documentos impressos, bonitinhos, em inglês. Se for documento em português, traduza esse documento. Porque chegar lá na imigração, eles vão te pedir tudo isso. Então é bom que você tenha. Se você está vindo visitar alguém aqui na Irlanda, por exemplo, quando os meus amigos veem... Tem pluma na câmera? Eu fico usando roupa de lã e aí as plumas ficam voando. Já é o segundo vídeo que isso acontece. Amém! Mas vamos voltar para o vídeo. Se você estiver vindo visitar alguém, peça para essa pessoa fazer uma carta para você. Por exemplo, quando os meus amigos vêm me visitar, eu faço uma carta para eles em inglês, explicando para a imigração que o meu amigo está vindo me visitar e vai ficar na minha casa e tal, e tal, e tal, e tal. O objetivo da visita dele, que eu vou ficar meio que responsável por ele que ir até o dia dele ir embora. Isso já te ajuda muito lá na imigração. Outra coisa que eles podem te pedir é comprovação financeira. Isso mesmo. Não é toda vez, mas pode ser que a imigração peça para você uma comprovação financeira de que você tem condições de gastar nessa viagem até voltar para o Brasil. Então, nessa comprovação servem extratos bancários, ou dinheiro em espécie, ou algum extrato de algum cartão pré-pago que você tenha. Se você não conhece nenhum cartão pré-pago internacional, você vai entrar no mariaqueaviajar.com e lá tem três exemplos de cartão pré-pago internacional. Ai, que louca! Tem dois exemplos de cartão pré-pago e uma forma de você transferir dinheiro para o Brasil, para esses cartões, sem pagar aquelas taxas altíssimas que os bancos e as casas de moeda do Brasil cobram. Então, dica para economizar lá no mariaqueaviajar.com. Tem uma galera também que pede para que você coloque, mostre na imigração, o seguro de viagem, aquele seguro saúde. Eu não acredito que ele seja obrigatório, eu nunca vi ninguém ter problema com ele, mas é muito bom para a sua segurança que você tenha, para mostrar lá na imigração. Então, são esses os itens. É muito simples. No máximo, no máximo, se a imigração implicar muito com você, tendo esses documentos em mãos, seja tranquilo, você não está fazendo nada de errado, você está indo passear no país, então vai dar tudo certo e não tem porquê a imigração implicar com você. Se você tiver com medo e achar que a imigração pode fazer alguma pergunta a mais, no máximo, se eles desconfiarem muito de você, eles vão pedir comprovantes de que você tem vínculos com o Brasil, com o país onde você mora, no caso, o Brasil. Então, se você tiver aí uma faculdade, um imóvel, uma casa própria, trabalho, e tiver comprovantes dessas situações que te dão vínculo, né, filhos, alguma coisa que ficou no Brasil, você coloca essa documentação, se eles pedirem, você mostra. Outra dica, quando você chegar aqui, porque você não é igual aos Estados Unidos, nos Estados Unidos você tem que andar um processo enorme, tirar o visto, ser aprovado. Para o brasileiro vir aqui para a Irlanda, ele não precisa disso. Ele não precisa tirar a vista, basta ele ter o passaporte dele, quando ele chegar aqui, na fronteira para entrar no país, a imigração vai fazer a entrevista, e é nesse momento que você vai mostrar todos esses documentos que eu listei no vídeo. Nossa, me deu um branco. Gente, o que está acontecendo? E o pior é que eu acho que a dica que eu ia dar não está anotada. Ah, lembrei! A última dica que eu te dou, quando você chegar aqui na imigração, eles vão te fazer uma série de perguntas e seja assertivo. O que é ser assertivo? Responda as perguntas que eles te fizerem. Ele não vai perguntar para você, nossa, o dia está tão bonito, aí você fala, sim, o dia está bonito, mas você acredita que uma vez eu peguei uma chuva, aí o meu carro atolou, não. Seja assertivo. Qual é o seu propósito nessa viagem? Eu vim a passeio visitar o fulano de tal, ou eu vim a passeio e vou ficar aqui até o dia tal. Seja assertivo. Diga aquilo que eles perguntarem para você. Eles não estão ali para ficar conversando, para ficar ali. Eles não são seus amigos. Eles estão te fazendo uma entrevista para saber se você é seguro de entrar no país ou não. Então seja assertivo. Não fique enrolando. Tenha calma. Você não está fazendo nada de errado, então não tem por que ficar com medo. Se você é estudante e está vindo também para fazer intercâmbio, não vou falar nesse vídeo sobre a documentação que precisa trazer, mas tenha toda a documentação. Você já deve saber a essa altura. Se não souber, procura que depois eu te explico, te ajudo. Tenha toda a sua documentação. Chega lá, mostra. Acabou. Não tenha medo. Tenha segurança do que você está fazendo. Isso é feito em inglês, tá bom? Então já se prepare ali, já tenha uma noção de inglês, pelo menos para essas perguntas. Boa sorte. Venha conhecer a Ilha da Esmeralda, que é linda de maravilhosa. Uma viagem que super vale a pena. E até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso. Assista os outros vídeos, que tem muito conteúdo legal aí para você. E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto